Música 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 Em cima da pergunta dele, desculpa, mas é que eu estava vendo as propagandas da Coca-Cola fora do país, em relação à Copa, não sei se você diga, aí em relação à língua, então sempre, como vai ser a Copa no Brasil, aí coloca tudo no diminuativo Ah, coisinha, bonitinha, tudo, e para uma coisa que marca muito o Brasil, a Coca-Cola fazer propaganda em vários países na América Latina E há uma coisa que é uma influência banto na língua portuguesa Então até que ponto, quando a gente vai avaliar a escrita, o falar, o paulista que é os músicos, que aí é influência italiana e banto na língua portuguesa Que aí vai pensar a língua, de acordo com a sua influência cultural e não, que é o... É, eu acho que isso é perfeito, como que a gente destrói toda a cultura, né, e fica só com a cultura da escola, né Isso é uma das questões que a gente tem que pensar um pouco, né, mas é difícil que eu perguntei Enfim, olha gente, eu vou dizer, eu acho que vocês têm que conhecer o Amorim, porque outro dia eu fui numa reunião O cara lá falou assim, olha assim, como que vai ficar aí, né, eu acho que é uma experiência pública Que tem que, não porque eu estou lá, porque aquelas pessoas estão, mas porque a gente tem que entender O quanto é importante cada escola assumir a sua escola, cada educador, cada grupo de educador assumir a escola pública que está Isso faz toda a diferença, isso seria a coisa mais revolucionária, isso vai vir à revolução Sem ninguém perceber o que não é isso, sabe, ninguém ia perceber que estava acontecendo a revolução Mas eu acho que assim, é tão importante que os educadores se apropriem dentro dos espaços, né Mesmo com as dificuldades que a gente tem, que são milhões, é um problema A gente ganha mal, ganha mal, mas a gente tem muita coisa boa também, né Ninguém está forçado sendo educador, né, ninguém fez um... A gente é o que a gente quer, né, como que a gente assume aquilo que a gente quer ser? E a gente escolheu uma professora que a gente já sabia de antemão que ninguém vai ficar... É outra coisa também, eu acho que isso é uma coisa muito séria que a gente tem que pensar Porque às vezes, assim, é inegociável algumas coisas financeiras, assim... A rede não me falou... E acho que todo mundo tem que pensar um pouco nisso, né Por exemplo, eu falo da greve porque eu acho que é uma coisa que me mexe muito Porque como é que eu vou falar para um pai, né, que é um trabalhador, que eu ganho mal? Sabe, pra mentir, me faz mal, me faz mal falar que eu vou parar com o quanto eu ganho Eu não quero ser hipócrita Posso ganhar, não ganhar tudo o que eu quero? Pode ser Mas isso é uma polêmica e eu acho que é para a gente polemizar mesmo Porque eu estou precisando, sabe, a educação tem que ser... Hoje uma pessoa me disse assim, que falar de um professor, como foi o mesmo que você me contou? Falar de um professor que está copiando alguma coisa de internet, está discutindo isso hoje, né Vai ter alguém que fala isso, né Então, o professor tem um lugar social muito importante Eu defendo isso, porque eu vejo a força que o professor tem A força que a escola tem na comunidade Quando ela tem sentido, quando ela dá sentido para as pessoas É impressionante Quando a Mariana já foi embora, mas a mãe da Mariana é advogada Então, assim, tinha uma mãe que morava lá, morava no Butantã E ela estava para sair despejada de uma casa Como é que chama? E aí eu telefonei para a mãe para a Cida e falei, Cida, acho que você tem que ajudar Ela foi e fez todo o trabalho para essa mãe Então, como é que você, dentro da sua escola... Eu sei que parece bobagem, mas como é que você constrói uma rede social? Que é super importante, já que a gente não tem todas as condições do mundo E talvez nunca vá ter, mas eu acho que a gente tem que aprender a fazer Todo mundo junto, né Com dificuldade, enfim, acho que é um pouco isso que eu queria dizer Olha, ele também já fez visitagem do Amorim, ele ajudou o bravo a ela O site do Amorim é por causa dele Mas eu só tenho trabalho... É horrível falar isso, né Eu sei que é ruim No meio disso eu acho bonito, então Tem um monte de trabalho voluntário que a gente tem Talvez se não fossem os apoios, gente, que a gente teve a vida toda A gente não faria o que a gente fez Agora teve gente que nem era da escola Que foi lá para o senhor, eu quero ajudar E foi lá ajudar, porque queria fazer uma cidade melhor Eu acho que isso faz uma diferença, querer fazer a cidade melhor, né O Luiz foi assim No começo eu não fui assustado, viu Eu falei, ai meu Deus Aí ele decidiu, resolveu algumas coisas que a gente não sabia resolver Com quem tem que a gente não sabe tudo, né Foi maravilhoso Foi por causa dele Ele foi o grande funcionador do site do Amorim, né É isso Tá, não é, tá, não é bom, tá, né Eu acho ótimo, né Eu não sei quem é isso, mas tá bom Porque eu não sei quem é que ele tem Bom, gente, a gente tinha prevista nisso A gente tinha previsto inicialmente, né Uma atividade um pouco mais prática agora Mas ela estourou um pouquinho do tempo Mas eu vou só chamar a Denise pra comentar algumas questões Sobre... Sobre edificação e aquela discussão que a gente conversou no primeiro encontro, né E depois a gente tem uma proposta de utilidade Mas pra gente fazer no próximo encontro aí que o Célio vai passar pra gente, tá bom Bom, gente, só eu vou lhe contar aqui Primeiro, agradecer aqui a Ana Carol Eu gosto de ter compartilhado com a gente de forma tão generosa, de forma tão transparente Essas duas experiências que são referências, né Pra nós que atuamos por uma educação democrática Então, a força dessas experiências, das aprendizagens, né E dizer também da importância da liderança agregadora dessas mulheres, né Que são pessoas que têm um papel muito importante pra justamente fazer liderar essa construção, né Bom, eu não vou fazer comentários em relação ao que foi dito no primeiro dia Na verdade, terminar esses últimos minutos aqui pra passar pra Bento e pro Gustavo Só estimulando vocês a conhecer alguns materiais da ação educativa Algumas metodologias que dialogam com o que foi colocado aqui hoje à tarde, né Então, Augusto, eu só vou pedir pra vocês Primeiro colocar os nossos indicadores da qualidade na educação Pra quem não conhece, os indicadores da qualidade na educação É uma metodologia de autoavaliação participativa escolar Desenvolvida pela ação educativa junto com vários parceiros Um trabalho sempre coletivo com muita gente envolvida Que justamente busca aí, né No movimento contra-hegemônico, né Das avaliações de larga escala, né Mostrando que as avaliações de larga escala Elas têm papel, né Mas elas são insuficientes, são limitadas Pra aprender, né Captar, aprender toda essa complexidade Do que tá envolvendo mesmo Uma educação comprometida com direitos humanos Democracias Essa concepção da educação como algo mais Muito mais amplo que foi abordando aqui à tarde, né A coleção indicadores da qualidade na educação Ela vem sendo adotada em vários regiões do país Foi distribuída pelo Ministério da Educação Ela tá justamente, é uma metodologia de autoavaliação participativa Onde as comunidades escolares se reúnem pra discutir Que qualidade da educação temos Onde queremos chegar O que podemos fazer O que cabe à escola O que cabe pro plano das políticas públicas Porque muitas coisas, como a Ana destacou Tem muita coisa que é possível ser feita Num espaço escolar E tem muitas outras que dependem das políticas públicas, né Então essa metodologia Que é composta hoje Por esses três indicadores O primeiro que foi feito Esse do meio Que é o indicador de qualidade na educação Ensino fundamental Depois foi Isso de Nem precisa abrir Ah, tá, você vai abrir, tá Esse é de 2004 Que foi revisto em 2007 e 2008 Esse da educação infantil Que foi lançado em 2009 E o que acabamos de lançar Agora em dezembro de 2013 Que é os indicadores Da qualidade da educação Relações raciais na escola Esse último material Ele chama atenção Por uma problemática ainda muito negada Muito invisibilizada E que é estrutural no debate Da sociedade brasileira Da democracia brasileira Que é o racismo Como também foi abordado Hoje à tarde aqui Então essas metodologias Estão super sintonizadas Com as questões que foram colocadas Aqui hoje, né Bom, um outro material Só para vocês depois conhecerem Aqui tem o blog Indicadores da qualidade na educação Só para vocês jogarem Que vocês encontram Todos esses materiais Que estão disponíveis Para serem utilizados Das mais diversas maneiras Um outro material Que estão disponíveis Que estão disponíveis Que estão disponíveis Transcrição e Legendas Pedro Negri